Momentos difíceis Eu estou passando Mas tudo tem início, meio e fim E a vitória está chegando Você vai sorrir E o Senhor glorificado será Confia no Senhor E vitória você vai cantar Não desista não, meu irmão Não desista não A vitória é de quem persevera Com o Santo Espírito em seu coração Não desista não, meu irmão Não desista não Continue firme na caminhada Com Jesus Cristo dando a direção Não desista não, meu irmão Não desista não A vitória é de quem persevera Com o Santo Espírito em seu coração Não desista não, meu irmão Não desista não Continue firme na caminhada Com Jesus Cristo dando a direção Não desista não, meu irmão A vitória está chegando A vitória está chegando Você vai sorrir Não desista não, meu irmão Não desista não, meu irmão Não desista não Continue firme na caminhada Com Jesus Cristo dando a direção Não desista não, meu irmão Não desista não Não desista não A vitória é de quem persevera Com o Santo Espírito em seu coração Não desista não, meu irmão Não desista não Continue firme na caminhada Com Jesus Cristo dando a direção Não desista não, meu irmão Não desista não, meu irmão Não desista não, meu irmão